Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Seja o horário que for, que você for me ver, saiba que eu te amo e que estou muito feliz com tua visita aqui no canal. Hoje nós estaremos questionando o baralho cigano, que atitudes eu posso esperar de uma determinada pessoa. Você vai pensar na pessoa, vai se concentrar bem na hora de escolher o deck e os ciganos lhe responderão. Bem-vindo por aqui, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho em todas e receber a notificação sempre que novos vídeos forem para o ar. Você e eu agora faremos a oração metafísica para a cura. Vem comigo. Depois, o que é que eu posso esperar a curto prazo desta pessoa? Vamos? Obrigada por você fazer parte dos meus dias, por eu poder contar sempre com você. Oração metafísica para a cura. Gratidão, doutor Ives, por essa linda oração que nós estaremos aí fazendo desde o dia 1º até o dia 21. Oração. Eu sou amor, eu sou saúde, eu sou paz, eu mereço ser amada, eu mereço ser feliz, eu mereço ser saudável. Hoje começa a minha cura do corpo, da mente e espírito. Eu me perdoo pelos erros que cometi sem me esquecer de nenhum, pois não sou culpada de nada. Não pude e não soube agir diferente naquele momento. Perdoo todas as pessoas por quem senti alguma raiva, aceito-as porque não puderam ser como eu queria. Libero-as e liberto-me do ressentimento para sempre. Cancelo definitivamente o passado no presente para liberar o meu futuro. Eu paro de me julgar e julgar os outros para sempre. E neste momento entrego toda a minha dor, meus erros, minha doença a Ti, Deus Pai Santo, para que possa transformá-la em saúde, amor e paz. Aceito tudo como está agora e com paciência para começar a me curar definitivamente. Eu mereço desfrutar do amor dos meus entes queridos. Pai, você está em mim e eu estou em você. Por seu poder divino e seu amor dentro de mim, decido curar meu corpo, minha mente e minha alma. Abro meu coração ao seu amor mais puro que me envolve com sua luz radiante, revitalizando cada célula do meu corpo e cada pensamento negativo se torna positivo. Lembro-me de compartilhar, amando, comunicando com tudo o que eu sinto. Quero me curar de todo o coração para poder ajudar a curar os outros e assim cumprir a minha missão de amor e comunicação de amor nesta vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a você, querido seguidor do canal. Gratidão a você que está aqui pela primeira vez. Gratidão pela tua energia, pelo teu apoio, pelo teu carinho. Gratidão pela tua vida na minha vida, do fundo da minha alma. Eu te agradeço por tudo, por exatamente tudo. Ops, tchau. Eu sou a cristal, a tua cigana do amor. E quero dizer que é com amor que eu estou aqui, todos os dias para você, com muito amor. Nós vamos ver aqui que tipo de energia essa pessoa vibra por você. Que atitudes eu posso esperar por parte dele ou dela. Na energia a gente já capta muita coisa aí. Nós também vamos trazer uma mensagem final dos ciganos holandeses para você. Como eu já disse várias vezes, esse oráculo foi escrito por um velho cigano holandês há centenas de anos. E hoje ele já não tem mais, como se diz, já não tem mais, não é mais patenteado, ele já é liberado, né? Assim como o Lenormand, já não tem mais, né? Todas as pessoas podem usá-lo e por isso você encontra ele em várias línguas, em várias versões, escrita por escritores diferentes. Mas originalmente ele foi escrito por Daniel Lubber, um cigano que vivia na Holanda. A cigana do amor, para você que vibrou com a cigana cristal e você que vibrou na energia da cigana do ouro. Vou separar o terceiro deck, cigana do ouro. O segundo deck, a cigana cristal. E nós vamos começar com ela, a grande cigana da estrada, conhecida como cigana do ouro. Para você que escolheu a pedra do sol, lembrando que hoje, como todos os dias, eu trago vários links. Hoje é uma quinta-feira, eu vou trazer o quinto raio solar no segundo link. E no primeiro link eu trarei um exercício onde nós estaremos fazendo um exercício de lei de atração. Faça alguém pensar em você, lhe desejar ardentemente, tá? Essa oração, esse exercício é muito forte. A energia dessa pessoa com relação a você, nada mais, nada menos que a energia da estrela que fala de um amor de outras vidas, que fala de um amor de almas gêmeas, que fala de um amor de espiritual, algo muito forte, tá? Essa energia que essa pessoa vibra com relação a você. Vamos lá. Opa, opa, opa. É pra sempre. É pra vida toda, pois é espiritual. Que atitudes você pode esperar? Vocês estão, neste momento, ainda passando por um processo de cura karmática. Toda relação espiritual tem uma parte karmática, tá? Esse processo está se encerrando, um novo período. É um período que você pode passar a chave, deixar pra trás a porta e uma nova porta se abre. A aliança de vocês é pra sempre. Você pode esperar, essa pessoa virá falar com você, muito em breve. Ela vai procurar você na sua casa, onde você estiver. Mas, Cristal, mora em outro continente, não tem meu endereço. Ok, ele vai te procurar. Ou ela vai te procurar da maneira que sempre te procurou. Vocês têm uma aliança de almas gêmeas e, por isso, ela dura pra vida toda. Essa pessoa, definitivamente, virá falar com você. Volta aos seus caminhos. Essa pessoa, vejo que vocês têm sofrido bastante, né? Mas a cura está acontecendo. E, de forma muito positiva, você pode esperar que essa pessoa vai te procurar. Vai estar falando com você da maneira que sempre falou. Então, a atitude que você pode esperar dessa pessoa é que ela vai te procurar. Seguindo no lado de mim, eu vou te procurar. Seguindo no lado de mim, eu vou te procurar. E aí, eu vou te procurar. Um monte de vocês. Olha que amor mais lindo. As energias estão transmutando. Olha, aqui fala tanto em cura. Então, eu vou pedir pra você que você, sem sombra de dúvida, se for do teu desejo, faça o terceiro link. Uma poderosa oração de cura e cocriação, tá? Aqui você vai ter uma notícia muito rápido dessa pessoa. E você vai ficar muito feliz. Porque um processo de cura está em andamento. O sol, absolutamente sim. É muito positiva a energia que eu sinto. E eu posso te dizer, essa pessoa te estalqueia bastante. Aqui você, sim. Essa pessoa vem até você. Te procura. E um novo ciclo se inicia. Eu vejo vocês deixando pra trás. É como se eu sentisse você fechando uma porta, deixando toda... Você vem de uma tristeza e uma nova porta se abre, onde tudo, tudo é luz. Porque uma cura muito grande se dará. Então, acelere o processo e faça a poderosa oração de cura e cocriação que estará no terceiro link, aqui abaixo. A mensagem do Daniel, contato físico é muito importante. Para muitos de nós, nada é tão importante do que um simples contato, um toque. Por exemplo, um tapinha no ombro, um carinho no amor, ou então, um forte abraço. Isso se faz muito necessário nesta relação. Então, se você também quer isso, o primeiro link também é muito importante. Onde você pode fazer alguém pensar em você e lhe desejar de maneira tão forte que esse toque vai acontecer. Ele vai sentir... Faça esse exercício primeiro, faça o primeiro e o terceiro link, tá? São muito importantes pra você. Que Deus te abençoe. E se você achou que foi de merecimento do amor e do cigano Vladimir, deixe aí um comentário. Um bom dia, uma boa tarde. Me diz quando você está assistindo, da onde você está assistindo. E nós, junto com os ciganos aqui, nos alegramos por você e bendizemos o teu grande sonho a se realizar. Então, nós vamos a ela, a cigana cristal. Pra você que escolheu o espírito de Gaia, essa linda pedra oriunda da África do Sul. A energia dele, eu dei lá pra você, é a energia do carro. Aqui a energia já diz tudo. Já existe um movimento, essa pessoa se reaproxima de você ou então se aproxima pela primeira vez. Seja por mensagem, seja por vir até o encontro, um olhar mais profundo. Mas eu vejo um movimento de aproximar. Pessoal, amanhã eu estarei trazendo atualizações sobre o frete aqui no canal. Então, se alguém quiser saber algo com relação à saúde dele, assista o vídeo de amanhã que eu estarei trazendo as atualizações semanais, tá? Toda sexta-feira eu estarei aqui falando pra vocês. Uma alma amiga, atitude, essa pessoa vindo até você, talvez até demonstrando apenas amizade, um jeito doce de se aproximar. Mas o movimento já existe. Essa pessoa virá, com certeza, ao teu encontro. Aqui, essa pessoa em nenhum momento deixou de pensar em você. Este homem ou mulher volta para os teus caminhos, muito, e vem. É uma situação mais lenta. Às vezes até você já pensou em desistir. Mas aqui você logo vai ter notícias. Para ele vir ou ela vir, mais notícias, absolutamente sim. Porque essa pessoa não te tira dos pensamentos. Ela te carrega no coração, na alma e nos pensamentos, tá? Então, é amor. Essa pessoa vem te procurar com o coração carregado de amor. É uma ligação, parece que a alma dela arde de saudades. E o que eu vejo aqui, é que essa ligação é muito forte. A âncora fala de uma ligação sólida, de algo estável. Muitos de vocês já pensaram em desistir dessa situação. Está demorando? Sim, está. Mas será duradouro. E nunca duvide dos sentimentos dessa pessoa por você. Algumas pessoas, infelizmente, só percebem quando elas estão perdendo a gente, é que elas começam a vir atrás. Nossa Senhora! Vou pedir a você, você faça a oração da cura e cocriação aqui. Se faz necessário, porque o que eu estou... E o exercício do quinto raio solar, sem dúvida. O segundo e o terceiro link aqui são muito importantes. E o quinto link também é interessante que você assista para saber de algumas coisas que acontecem por aqui. Momento de cura. Mas a cruz vem avisando aqui no início da tiragem que você será um grande vencedor. Sim, pode ter certeza disso. As energias já estão mudando. De forma lenta, mas uma cura está acontecendo. Se a pessoa vai, né? Porque já existe um movimento, depois de algum tempo, de querer entrar em contato. Notícias que chegam até você. Se a pessoa absolutamente continua nos seus caminhos, porque tem essa ligação de amor mostrada e simbolizada pela carta da árvore, que vocês todos sabem. Essa pessoa, engraçado que vocês dois têm uma conexão telepática muito grande, né? Parece que um sente aí a energia do outro. Só que isso tudo faz parte desse processo curativo, né? Dessa conexão entre vocês dois. Tenha fé. Não desista nunca daquilo que você quer. Porque o que vem pra você é uma grande surpresa por parte dessa pessoa. E você vai ficar muito feliz. Gratidão. Compartilhe os seus sentimentos. Procure ver essa situação pelo outro lado. Procure analisar, pois nem sempre aquilo que nós vemos é a grande verdade. Então, se você está pensando em desistir, talvez tenha algo que você não saiba e na qual você deve continuar a ir apostando. Porque essa pessoa, sem sombra de dúvida, te ama muito. E virá até você. E a lei da atração aqui funciona muito. Porque os pensamentos de vocês estão muito conectados. E você ficará muito feliz com o resultado. Que Deus te abençoe. Obrigado por você que escolheu aí a cigana cristal e o cigano vladimir. E não esqueça de deixar aí o que você achou dessa tiragem. É muito importante pra todos nós aqui do canal sabermos se fechou ou não com você. Gratidão a doce cristal e ao vladimir. Agora nós vamos à cigana do ouro. Eu trouxe a cigana do ouro porque no início da tiragem me veio muito forte da necessidade de algumas pessoas da melhora financeira, do iluminar o caminho, que atitude tomar com relação a um determinado negócio, a uma determinada situação. Então, pra você, eu trarei um link da oração da cigana do ouro. Você que escolheu esse deck, por favor, por alguma razão, a cigana do ouro, te alerta, faça a oração, né? A oração da cigana do ouro. Vai estar no quarto link. E, em seguida, o quinto link também é muito interessante pra você. Pronto. Vamos ver que atitudes você pode esperar dessa pessoa. A morte. A carta da morte significa mudanças, transformações, transmutações. É uma carta extremamente positiva, tá? Ai, mas carta da morte, socorro, cristal, caixão, não. Nesse caso, é a transmutação. Então, pra você, o segundo link, que é o quinto raio solar hoje, é muito bom também, tá? Novidades chegando pra você. Novidade com cegonha. Sempre é novidade boa. Novidades com relação a essa aliança, tá? Essa aliança de alma que vocês dois têm aí. Algo será esclarecedor. Você finalmente vai entender uma situação que você precisa entender. Será mostrado pra você. Essa é a grande mudança, tá? A ligação é importante que você saiba que essa ligação é uma ligação muito forte, muito duradoura. A âncora é o cachorro, tá? É que fala dos peixes. Meu Deus do céu. O amor, quando vem representado pela carta dos peixes, é simplesmente maravilhoso. O chicote e a árvore. Meu, olha quanto amor por parte dessa pessoa. O que você pode esperar é que essa pessoa... A mudança disso tudo é que essa pessoa vai procurar vocês pra esclarecer uma situação. E com essa situação, você sairá muito feliz. Vai ser uma surpresa muito boa. Essa pessoa finalmente vai estar abrindo aí algo sobre... intenções dele ou dela com você, tá? Então, vamos lá. O chicote, como as almas de você se atraem, mudanças estão a caminho, transformações estarão acontecendo. Transformações e mudanças estão a caminho. Aqui será tomada uma atitude finalmente. Algo que estava pendente e precisava ser resolvido vai acontecer. Você também pode fazer, com certeza, o quinto raio solar. A oração da cigana do ouro, sem dúvida, mas não tem a ver com o teu amor. Essa oração a cigana me pediu porque muitos dos que escolheram esse deck realmente tem a ver com alguma necessidade monetária. Definitivamente a tua vida irá se transformar. Muita prosperidade estará vindo para você. Já existe um movimento. O peixe mostra muito movimento, tá? E vocês vencerão todas as dificuldades. Aguarde. A cigana confirma. Tem notícias para você. Essa pessoa tem pensado muito em você e com muito amor. É uma ligação espiritual e por isso é impossível esquecer você. A cobra. A energia. Kundalini. Essa energia, esse fogo, essa paixão será a primeira, digamos, desculpa para vocês dois estarem juntos. Mas por trás disso tudo tem uma grande história de amor. Aqui é necessário ser transparente. Tirar todas as máscaras. Falar toda a verdade sobre seus sentimentos. Ser uma pessoa transparente é muito importante para que toda a verdade possa ser dita apenas num olhar. De uma maneira cheia de amor. Olha que lindo. Olha que lindo. Então, se você gostou da mensagem da Cigana do Ouro e do Cigano Vladimir, deixa aí o teu comentário e o teu joinha. Muito obrigada pela tua vida na minha. Que Deus te abençoe infinitamente e que o povo cigano possa te bendizer neste exato momento. Obça. Tchau. Tchau. Tchau.